salve salve rap nacional salve salve Deus abençoe é nós aqui ó tô passando aqui só para agradecer aí ó acabou de chegar acabou de chegar na verdade mesmo presente aí tudo um do Lux Brasil Lux acabou de chegar vou abrir aqui na frente de vocês a vocês eu tô ansioso aqui mano ansioso que vocês sabem o que é carai que da hora Eita você é louco peraí 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 se havia aqui ali o que que é isso aqui louco eu quero ver peraí 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 Eita Dudu eita eu tenho presente aí se quiser dar um presente para mim ou vocês que estão me vendo eu curto hein da hora o Lux Brasil muito obrigado de coração mesmo os adesivos da hora agora isso aqui eu tô curioso de saber o que é doadeira aqui para você eita chicletes 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 da hora que malandro da hora mano bom é um monte de chicletes eita chicletes os adesivos mais adesivos 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 é eu sei que vocês querem saber bem aqui hoje Eita peraí 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 eita porra é o é o é Não, mentira Não, 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 não Que mentira, não, mentira Mano, esse look é Ô, Lucas Vocês são doidos, mano Olha Mano, vamos orar, peraí Ai, olha Tô até tremendo Esperando uma coisa Ô, Lucas Opa, que pare O CSK não, espera aí Olha aqui, ó Vocês são Ô, mano, tô até Ai, ai, ai Você é louco Malandro É ele mesmo Você é doido, look Você é doido, moleque Peraí que eu vou só tirar esse bagulho aqui Tem que ter um estilete aqui Estilete, tá mais certo que Ixi Você é louco, Lucas Estiloso demais, mano Você é louco, agora vai ficar Como Muito obrigado, Lucas Muito obrigado De verdade mesmo De verdade Agradeço muito, muito mesmo De coração Você é louco, mano Pra quem não sabe Ele pediu pra eu escolher um E eu escolhi esse aqui, ó Muito obrigado Tem mais alguns ali Daqui a pouco eu vou ver Pro vídeo não ficar muito grande E tal Lucas, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Você que é um óculos da hora Estiloso Aí, ó Mano Todas as lives aí Eu vou fazer um Com cada um aqui, ó Tá ligado Que eu tô vendo Mano Muito obrigado, Lucas Tamo junto Forte abraço De verdade mesmo Lucas Brasil É nóis Tchau